Bom dia gente, bem-vindos ao meu vlog de terça-feira. Esse dia foi muito legal porque eu fui pra escola, depois eu fui no shopping com a minha amiga e daí a gente fez uma aula experimental de dança e eu achei muito massa, então fiquem aí com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.